Eu queria agradecer à Presidente Isabel Joné, uma vez mais, a oportunidade de aqui estar. E este ano já é diferente do ano passado. Lembram-se, aqueles de vós que aqui pudeste vir em anos anteriores, a animação que havia nestes fins de semana, tudo cheio de gente, até altas horas da madrugada. Depois, o ano passado, de repente, um vazio, que não foi total, mas um vazio, não havia pessoas, havia dois ou três jovens, alguns jovens, porque não era possível, não era possível estar aqui em termos de respeito às regras sanitárias. Felizmente melhorou e este ano temos uma fórmula mista, que é quem quiser pode fazer o que eu fiz, mas é muito tradicionalista, não é o mais cómodo, que é aproveitar as compras que faz e comprar mais alguma coisa para os bancos alimentares. Já é mais cómodo ao comprar o que tem a comprar, comprar vales para os bancos alimentares, porque o vale automaticamente chega aos bancos alimentares. Ainda é mais cómodo fazê-lo através da internet. O ano passado subiu em flecha, este ano vai subir em flecha, começou dia 27, vai até dia 6 de junho e, portanto, agora escolha uma maneira de colaborar. Porquê é que é importante colaborar? Porque depende dessa colaboração o apoiar 450 mil portugueses, através de 2.700 instituições por todo o país. 450 mil quer dizer que nós estamos com uma taxa de pobreza que aponta para mais de 2 milhões na área da pobreza desses, há quase meio milhão que está ao nível do básico, do básico, do básico. E é pensar no básico, do básico, do básico e depois do que está próximo disso, que é mais urgente e mais necessário este ano do que anos anteriores, apoiar esta campanha, que é, no fundo, juntar mais alguém à nossa mesa, aqueles que somos privilegiados ou que somos remediados. Em qualquer caso, temos claramente mais muitos do que os 450 mil que precisam dessa ajuda. Devo dizer que esta é uma ação que dura todo o ano. Fala-se na altura das campanhas, mas os bancos alimentares atuam todos os anos, todo o ano. Isto é, o que sai, sai durante todo o ano. Os contributos podem chegar, podem chegar durante todo o ano. Mas esta é uma das duas ocasiões importantes. Há outra, como sabem, no fim do ano, que é o Natal, perto de Natal. Esta é, talvez, a mais importante, porque estamos a viver no país uma fase, que é também uma fase mista. Hoje é uma fase mista. Temos aqui escuteiras e escuteiros, muito novinhos, vinhos, lobinhos, abezinhas, vinhos, que, de várias alcateias, aqui à volta, que aqui estão e que vão esperando para entrar em função do espaço disponível. E depois temos uma ação lá fora, que é uma ação organizada para os motivar para a participação cívica, desde pequeninos. Porque é que estão a fazer isto? A pensar nos outros. Que outros? Como é que se vive hoje em Portugal? Que problemas há? Para não ser, de repente, uma coisa que aconteceu num dia, foi como se fosse um passatempo. Não é um passatempo. É um compromisso para a vida. E, nesse sentido, é uma experiência mista. Ainda não é o que vai ser para o ano. Talvez mais já no fim do ano. Mas, felizmente, não é o que foi o ano passado. E esta é a situação mista que estamos a viver. E que exige um grande equilíbrio entre não facilitar e não alarmar. Não podemos ser facilitistas, não podemos ser alarmistas. Não podemos ser facilitistas. A máscara é fundamental em contexto fechado. E mesmo na via pública, em princípio, nomeadamente quando há maior aglomeração, evitar essas aglomerações. Fazer um esforço por respeitar as regras sanitárias. Fazer um discurso que as pessoas percebam. Quer dizer, não se pode dizer, temos que obedecer as regras. Fixa-se um limite e depois o limite já não é esse, é o outro. Não é possível dizer, vem em bolha para assistir a um espetáculo desportivo e depois não vem em bolha. Não é possível. Quer dizer, aí há um discurso ou há outro. Tem que haver um discurso. Na presença da República nós tínhamos autorização por uma festa do livro para 1.500 pessoas ao mesmo tempo lá. Eu disse, não, nem pensar nisso. E tínhamos autorização sanitária, mas eu disse, a não conhecer o espaço, 1.500 pessoas é um péssimo exemplo para o país. E, portanto, não facilitar. Mas também não alarmar. Não alarmar porquê? Não alarmar porque nós estamos a entrar numa fase em que, continuando a olhar para a vida e para a saúde, temos de olhar para a vida e a saúde da economia e da sociedade. Para os mais pobres, para o problema da fome, para o problema do desemprego, para o problema da falta de salários. E é este equilíbrio que é muito importante, numa fase em que os números crescem em casos, algumas vezes, em algumas áreas, mas felizmente não crescem em internamentos, não crescem em cuidados intensivos e não estão a crescer em mortes. Quer dizer que a vacina está a fazer os seus passos. Quer dizer que, com mais variante, menos variante a que temos que estar atentos, a vacina está a cumprir a sua missão. E é preciso apelar a que as pessoas não tenham dúvidas e se vacinem mesmo. E apelar às estruturas, e tem sido feito um esforço nesse sentido, o Sr. Vice-Almeirante fala disso quase todos os dias, para ir ajustando o esquema da vacinação ao que fica de fora. Ficam as bolsas de fora, há pessoas não tão contactáveis porque não estão no centro de saúde, não estão em nenhum, ou estão num e mudaram de residência e não estão no outro. E, portanto, estes meses próximos, baixando a idade, vão ser meses de avanço. Mas, por isso mesmo, é preciso evitar um discurso alarmista. Por uma razão muito simples, os portugueses cumprem quando acreditam naquilo que se lhes diz. Quando aquilo que se lhes diz cola à realidade. Quando se avançou para o estado de emergência, ou não sei, para o primeiro estado de emergência, colava à realidade. Parecia que era excessivo, mas não era. Quando houve o último estado de emergência e o confinamento mais duro, colava à realidade. Tínhamos de apertar. Se não apertávamos, tínhamos pior do que tivemos em janeiro, fevereiro e março, até abril. Agora, temos de encontrar o discurso adequado à realidade, que não pode ser igual ao que era em janeiro, fevereiro e março, que as pessoas não acreditavam. Dizer que estamos na mesma, não estamos na mesma. Há vacinação que não havia, agora há. Há um efeito no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde que não é o que era. Nós lembramos do que era. Milhares de internados e quase mil em cuidados intensivos, não tem nada a ver com os números atuais e o número de mortes também. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio que se tem que atingir, vai-se atingindo. Ainda ontem houve uma sessão, como sabem, no Infarmed e em que eu tentei explicar isto, com a autoridade de ter sido muito duro quando era preciso ser muito duro. E agora não é ser mole, é ser sensato para dizer às pessoas coisas que as pessoas acreditam. Se não acreditam, não seguem. Acham que é um discurso para estrangeiro ver. Portanto, e foi bom, porque percebeu-se que os especialistas, eles próprios, foram flexibilizando alguns critérios dentro do avanço do desconfinamento, mantendo a matriz geral, que é utilizada lá fora, sobretudo para relações entre países. Mas dentro da matriz, criando, dando passos para flexibilizar, com cuidado, e percebendo vários deles, o professor Henrique de Barros, o próprio vice-almirante, que já está a mostrar que percebe da matéria, que o discurso que se fazia não pode ser o discurso que se faz agora. E esta mistura que vemos aqui hoje é a situação em que está o país. Quer dizer, numa parte digital, noutra parte presencial. atento à vida e à saúde, mas atento àquilo que se abre na economia e na sociedade. Não caindo em facilidade, permitindo aglomerações, ou facilitando aglomerações, ou dando um discurso que depois não se percebe qual é, mas ao mesmo tempo também não tendo de repente uns arranques, que parece que estamos na situação em que estávamos há três meses. Obrigado.